O cara é estagiário e que arrumou um emprego na alfândega, que é louco pra ganhar um emprego, né? E sabe, tem os revistadores de mala e tem o chefão que fica olhando, né? Aí o cara viu, o estagiário viu uma mala de nove meses, que eles chamam aquela mala de nove meses, e olhou assim pro chefão e falou assim, ó. O chefão falou, olha que é o número três. O cara tremia, né? Porque ele vinha do Japão, né? Aí ele falou, quer abrir a mala, né, senhor? O cara suava, olha aqui um presentinho pro senhor, o cigarrinho, né? Não, não aceita essas coisas, né, senhor? Ela abre a mala. Aí não teve jeito. Não pegou aí. Abriu o zíper assim, né? Abriu assim, que nem um livro, assim. Cheio de pacotes, cara. Que nem dinheiro. Procurei os pacotes aqui, meu senhor. Prazer suvenir, lembrança pros amigos, não tem nada de mais. Não tem nada de mais não, vamos ver o que tem aqui. Tirou o elástico e tirou o papel. Quando olhou, falou, meu, que é isso? Falei, louco, como é que o senhor entra com essa mercadoria aqui no Brasil? Isso é uma coisa que ele nunca viu na minha vida, ele não tem como atuar o senhor. Isso aqui é uma coisa inédita. Eu nem sei qual o artigo pra enquadrá-lo, porque o senhor é um responsável. Como é que o senhor entra com isso aqui, essa mercadoria aqui no Brasil, meu amigo? O senhor tem com a mala cheia de bucetas? Quantas bucetas tem aqui? Falei umas 45. Falei, não, o senhor aqui tem mais de 200 bucetas. Lá, vamos conferir uma por uma. Fechar licença? Uma, dois, três, quatro, vinte, treze, sete, 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 presidencialmente. Já o senhor está aqui tem 100 bucetas. O senhor está com mais de 200 bucetas aqui, meu amigo? Há 45. Há 45 bucetas? Né, minha amigo? Na 40 do menos. O senhor questiona que eu nasci antes? 200 bucetas. Há pontos são bocetas, 234 B. Aqui eu preso, 354 B. Temal de 24 R. R. O senhor está com mais de 2700 bucetas. Vai direto para o único catedral. Si, но você está com 22. Contrata de advogado, entendeu? 100%. Eu estou com mais de 5 mil votos aqui. 78, 78... Olha, enganar o senhor porque tem um cu aqui.